O que é a elite financeira e os políticos que trabalham para ela frequentemente referenciam como nova ordem mundial? O movimento contra essa centralização de poder econômico e social ganhou tração em praticamente todas as esferas, até o ponto em que a grande mídia já foi forçada uma vez ou outra a reconhecer sua existência e prevalência. Aqueles que trabalham nesta tarefa, já viram avanços incríveis na luta contra a desinformação e na propagação da verdade não adulterada. Entretanto, a tarefa de diluir a ignorância na população em geral ainda está longe de terminar. Cada pesquisador, autor e produtor de documentários que lida com a questão da nova ordem mundial, sofre com a triste experiência de encontrar pessoas que estão quase que criminosamente ignorantes dos fatos, e isso acontece com muita frequência. Por muito tempo, nossa frustração foi ampliada pela nossa incapacidade de definir especificamente o que faz essas pessoas serem do jeito como são. Será que algumas são apenas mentalmente inferiores e incapazes de processar os fatos com eficiência? Estão elas tão doutrinadas pelos grandes veículos da mídia dominante e que não há mais possibilidade de retorno? Existe uma diferença inata nas faculdades intuitivas que torna algumas pessoas mais rápidas em identificar uma mentira. Existem muitas teorias sobre isto, mas uma coisa é certa. Na busca de informar as massas, sempre haverá aqueles que serão incapazes de ouvir ou entender aquilo que temos a dizer, por mais factuais, racionais e refinados que sejam nossos argumentos. Nós chamaremos essas pessoas de ovelhas descuidadas. As ovelhas descuidadas podem ser encontradas em todos os países, em todas as etnias, em todas as organizações religiosas e em toda a subcultura. Tentaremos identificar e categorizar as várias formas de ovelhas descuidadas, e entender os gatilhos na mente humana que fazem alguns ignorarem deliberadamente a lógica e a sabedoria. Acredito que seja importante abordar a questão à luz das tentativas recentes da mídia dominante de demonizar o movimento anti-nova-ordem mundial e nos retratar como os personagens rapaces dos desenhos animados na mente do público em geral, o que tornará as coisas ainda mais difíceis para nós no futuro próximo, se não estivermos preparados. Para aqueles que estão no movimento, saber. 1. Quando você está lidando com uma ovelha descuidada. 2. Por que elas funcionam cognitivamente daquele modo? E 3. Como você pode conseguir contornar seus bloqueios mentais? É de máxima importância hoje. Cada nova pessoa que é despertada a respeito do abismo em que está prestes a cair, pode oferecer uma pequena ajuda para enfrentar a tirania e defender a liberdade de pensamento. Cada pessoa é importante. Com o mundo à beira da ruína financeira e política, devido às manipulações e à própria mecânica do elitismo, precisamos trabalhar mais arduamente do que nunca antes. Identificando as ovelhas descuidadas. Nem todos que estão ignorantes, ou que não receberam educação sobre os detalhes intrincados do globalismo, do funcionamento dos bancos centrais, e da nova ordem mundial, são ovelhas descuidadas. Todos nós, em algum momento no passado, estivemos praticamente sem pista alguma sobre as operações reais do nosso governo e da nossa economia por trás da cortina. Muitas pessoas estão bastante abertas para as novas informações que disponibilizamos, desde que se faça isso de um modo que não seja imediatamente massacrante para elas, e desde que apresente evidências sólidas para confirmar cada uma das afirmações. É importante poder fazer a distinção entre aqueles que realmente têm o raciocínio lento, e aqueles que apenas não receberam uma exposição adequada dos fatos. Agora, vamos aos tipos de indivíduos sem cautela ou sem cuidado. Ou seja, os descuidados. E como reconhecê-los? Lembre-se que não raramente as pessoas se encaixam em mais de uma categoria. A ovelha descuidada feliz da vida. Também conhecida como Mauricinho ou Patricinha. A vida é uma festa para estas pessoas. Desde que elas não sejam afetadas pelas circunstâncias imediatas dos problemas ao seu redor, elas não vão dar a mínima para a política, economia, guerra ou para a enganação do governo. Elas podem até estar cientes dos fatos terríveis que estão por trás de alguma questão, mas enquanto a rotina permanecer intacta, terão pouca ou nenhuma motivação para mudar seu modo de pensar, ou mudar seu mundo. Na verdade, alguns descuidados felizes da vida até gostam de uma ou duas catástrofes aleatórias, pois isso serve de assunto para as conversas rápidas no trabalho. Os principais interesses deles são o consumismo irrestrito. Um acúmulo de coisas desnecessárias. E experiências sexuais sem envolvimento emocional. Que é o acúmulo de uma falsa autoconfiança. Em grande parte, o que eles sabem sobre o mundo foi derivado dos 15 minutos diários assistindo ao noticiário das principais emissoras de TV. É frequente eles repetirem alguns pontos que ouviram nos principais canais de notícias, mas raramente têm alguma ideia original. Esses homens e mulheres são normalmente do extrato o mais alto da classe média, de famílias de colarinho branco. Provavelmente, foram mimados e protegidos do sofrimento que existe do lado de fora da bolha de conforto em que nasceram e... Provavelmente, nunca tiveram de lutar para conseguir alguma coisa na vida, o que lhes deu um senso audacioso de possuir direitos. Muitas dessas pessoas rompem com esse padrão mental por sua própria conta. Já conheci vários casos assim. Outras, porém, se recusam a ver o óbvio, a não ser que sejam confrontadas com a possibilidade de virem a perder algo se não tomarem uma atitude. A ovelha descuidada metida intelectual Estas pessoas pensam muito de si mesmas, têm uma autoestima muito elevada. Algumas até mesmo se veem como a parte da elite, embora a maioria não seja. Normalmente são pessoas da classe profissional, e são médicos, advogados, bancários, investidores, professores universitários, cientistas, etc. Algumas podem ainda não ter saído da universidade, mas já começam a demonstrar um complexo de superioridade. O descuidado metido a intelectual acredita que o mundo da academia quase não comete erros, ao contrário dos verdadeiros sábios, que sempre questionam as conclusões da academia. Um diploma de uma universidade de primeira linha não diz nada sobre a verdadeira inteligência da pessoa que o ostenta. Basta olhar para os analistas financeiros profissionais da grande mídia, que cegamente apoiaram a economia keynesiana e se recusaram a reconhecer as bolhas que estavam sendo criadas pelas taxas de juros artificialmente baixas fixadas pelo sistema da Reserva Federal, um banco central privado. A formação educacional deles não serviu para nada e a economia mundial está agora em um ruinoso declínio. A conclusão é que, em grande parte, o ensino superior é, na verdade, doutrinação. As pessoas que obtêm diplomas em economia aprendem aquilo que o sistema financeiro quer que elas aprendam, e nada mais. O mesmo se aplica a qualquer outro campo de estudo em que as informações são extremamente centralizadas e filtradas. Todavia, o descuidado metido a intelectual tem uma fé tão mal colocada na torre de marfim de sua universidade de primeira linha, que a assume que atingiu o pináculo do conhecimento. Aqueles que não entram nesse sistema como o metido a intelectual entrou, passam a ser ignorados ou ridicularizados sempre que apresentam uma opinião diferente. Esse tipo de ovelha descuidada é movido pelo desejo de obter respeito, poder e, às vezes, admiração e adulação serviço. Vaidade Na verdade, para eles, ser inteligente é menos importante do que fazer os outros acreditarem que eles são inteligentes sem questionamentos. Eles nunca, ou raramente, consideram a possibilidade que possam estar errados em qualquer assunto, especialmente se for um assunto ligado à sua formação universitária. Se você indicar algum livro ou autor específico sobre algum assunto, mesmo que eles não conheçam, corre o risco de ser chamado de pedante. Quando eles se veem enfrentando alguém que tenha uma melhor compreensão sobre um assunto, não cedem. Em vez disso, recorrem às táticas de debate para confundir a discussão, saem pela tangente para evitar o confronto direto e, quando estão realmente empurralados, proferem frases usando um vocabulário obscuro, na tentativa de impressionar os outros e desviar a atenção do fato que eles não têm ideia sobre aquilo que estão falando. As ovelhas metidas intelectual são fáceis de identificar pelo seu comportamento arrogante. Elas respondem a maioria dos argumentos com um sorriso, devido ao excesso de confiança, até que percebam que estão sendo vencidos, e então tendem a perder a compostura ou a ignorar e desviar o assunto. É necessário que eles passem por muitos embaraços em público, para que comecem a corrigir seus modos. O idiota da classe trabalhadora. Também conhecido como, o bom sujeito. Você pode até pensar que as pessoas que se veem como conservadoras estariam cientes do ímpeto rumo ao governo global e do fato que grupos como a Al-Qaeda sejam um conto da carochinha para nos distrair da verdadeira ameaça. Aparentemente, este tipo de ovelha descuidada até gostaria de ouvir sobre o assunto, mas o jogo de futebol já começou na televisão, a mulher está reclamando de alguma coisa e as crianças não param de rabiscar as paredes. Essas pessoas são normalmente subservientes ao neoconservadorismo. Não é que elas gostem do grande governo, do socialismo e da perda de suas liberdades. Elas simplesmente são ignorantes demais para perceber que é para isto que estão contribuindo. Essas ovelhas descuidadas são muito competitivas. Infelizmente, porém, elas não alcançaram muitas realizações em suas vidas, o que as força viver substitutivamente por meio dos sucessos dos outros, como equipes esportivas, personalidades políticas e soldados enviados aos buracos do inferno em países miseráveis para matar os caras maus. Ganhar Independente se a luta é legítima ou justificada, está no topo da lista para o descuidado idiota da classe trabalhadora. Eles preferem acreditar que têm um profundo relacionamento com sua consciência, o que aumenta a dor quando alguém tenta explicar alguma coisa para eles. Esses homens estão justificados em suas próprias mentes por um conjunto de falácias lógicas que deixaria qualquer psicólogo chocado. Ser racional não é importante para aqueles que são veementemente justos aos seus próprios olhos. Eles são os bons sujeitos, qualquer um que discorde deles é um mau sujeito, e ponto final. Essa mentalidade os torna muito fáceis de enganar e de liderar. O idiota da classe trabalhadora adora ver televisão. Mais de dois ou três dias sem TV, e ele começa a tremer como um viciado sem consumir sua dose habitual. Quando encurralado em uma discussão, esse tipo de ovelha tenta todo truque que conhece para depreciar ou intimidar seu oponente. Quando isso não funciona, não vê problemas em recorrer à violência. Como convencer este tipo de ovelha descuidada? Encontre uma personalidade do mundo esportivo, ou um conservador proeminente, ou um militar que fale abertamente sobre a nova ordem mundial. Existem alguns por aí. Assim ele poderá tirar as vendas dos olhos. A ovelha da nova era. Também conhecido como, coletivista assumido. Não deve ser confundido com as pessoas que fazem estudos legítimos sobre mitologia, espiritismo e os ensinos do passado antigo. Estas são as pessoas que leem livros descartáveis como O segredo. E acham que realmente aprenderam um segredo. Você não precisa caminhar sobre ovos com os descuidados da nova era ao falar sobre a nova ordem mundial. É provável que eles abordem você sobre o assunto. O problema é que eles acham que é a melhor coisa desde que inventaram as varinhas de incenso. Por quê? Porque a visão deles de uma ordem mundial, vem de uma sobreexposição a fantasias, e a uma forma subversiva de propaganda, que gosto de chamar de pensamento positivo. Em sua maioria, os aderentes da nova era são pessoas que em um ponto ou outro em suas vidas enfrentaram alguma dificuldade muito grande. Ao contrário do Mauricinho ou da Patricinha. Entretanto, em vez de permanecerem firmes na luta, eles cederam e se encolheram como uma bola, para nunca mais fazer qualquer esforço real em nada substancial novamente. Em geral, dão desculpas complexas para si mesmos e adotam conceitos filosóficos do Oriente que não compreendem de verdade. Zen se torna uma desculpa para ignorar o resto do mundo e focar a atenção em algo irrelevante, como tecer cestos com palha de palmeira. O karma se torna uma desculpa justificativa para qualquer evento ruim. A consciência de si mesmo se confunde com centrar-se em si mesmo. Enquanto os descuidados felizes da vida enfocam, superficialmente, o mundo exterior, os aderentes da nova era enfocam, superficialmente, seu próprio mundo interior. O descuidado da nova era não sai pelo mundo decidido a corrigir ativa e fisicamente os problemas. Eles seguem a visão do pensamento positivo, sem agir, ignorando as coisas ruins e desejando que elas desapareçam, ou dizem eliminá-las com o poder da mente. O aderente da nova era se agarra obstinadamente à crença que basta ele se fixar em bons pensamentos e desejar aquilo de forma ardente por tempo suficiente, que sua energia mental invisível mudará o meio ambiente para eles. Se todos fossem otimistas sobre tudo, nossa sociedade seria perfeita. É só o que falta, pensam eles. Detesto ter de dar as más notícias, mas nenhuma quantidade de vibrações positivas por si só interromperá a implosão inflacionária do dólar ou impedirá as pessoas que preferiram ignorar suas consciências de fazerem coisas terríveis. A América Latina também foi escolhida para sofrer com a tal crise, que a própria elite financeira decide os rumos com suas políticas mentirosas e opressoras. O Brasil vai quebrar com a Copa. Na Europa, os gregos já estão desempregados. A nova era, na verdade, pode ser resumida como uma tentativa de cortar as arestas e agrupar respostas fáceis para os problemas muito complexos e intrincados da vida. É a metodologia de negação do preguiçoso, em que não existe uma realidade concreta, somente pontos de vista. Isso produz uma mentalidade de colmeia, porque a busca pelo individualismo é em si mesma uma maratona exaustiva, que eles não querem empreender. O coletivismo aberto e declarado é muito mais fácil. Tudo o que você precisa fazer é seguir o enxame. Além disso, como os aderentes da nova era forçam a si mesmos a se tornarem muito maleáveis, ao longo dos anos eles irão, irrefletidamente, se adaptar a qualquer circunstância terrível. Se você for ver a realidade somente com um ponto de vista, então assim poderia se pensar nas guerras e holocaustos, como distúrbios ilusórios no tempo. O único modo que já descobri de lidar com os incautos da nova era é mostrar, sucintamente para eles, que a nova ordem mundial que as elites globais estão construindo não é a mesma que eles gostam de imaginar. Fazer com que eles leiam os documentos da ONU sobre governança global, e documentos do governo federal, pode ajudar. Provavelmente, eles ainda acharão que um governo mundial único é uma boa ideia, mas pelo menos não apoiarão a versão das elites. O metido ativista. Também conhecidos como, rebeldes com muitas causas e sem conhecimentos suficientes. Pelo menos estas pessoas estão dispostas a deixar suas casas e lutar por alguma coisa, mesmo sabendo pouco, ou quase nada, sobre aquilo pelo que estão lutando. A falta de visão e de uma compreensão mais ampla da maioria das questões os torna muito susceptíveis à manipulação. Estes são os chamados Idiotas úteis, sobre os quais ouvimos falar. As pessoas que apoiam os grupos anarquistas que promovem ideais socialistas. O que é uma contradição? As pessoas que acreditaram no que ouviram sobre aquecimento global. As pessoas que acusam só o capitalismo, e o livre mercado. Pelo colapso econômico. Sem conhecer os fatos que estão por trás dessas questões, como alguém pode se envolver eficazmente nelas? Os descuidados metidos ativista protestam não tanto para mudar o mundo, mas para se sentirem como se estivessem mudando. Ser parte de algo maior. Mesmo se for uma tepiação, é algo que dá grande motivação. Essas pessoas acham que compreendem as operações da política e da cultura, mas as fontes de informações que elas usam são, na verdade, estreitas e enviesadas. Isso ajuda a criar uma subcultura, que vê a si mesma como alternativa, quando, na realidade, é outro lado da mesma moeda do falso e velho paradigma. A vantagem de lidar com o descuidado metido ativista é que ele entende que algo está muito errado no mundo. Isto é mais do que a maioria dos outros descuidados consegue entender ao longo de toda a sua vida. A chave é mostrar para eles a imprecisão das fontes de informação em que eles confiam, e fazê-lo sair da armadilha mental da falsa esquerda-direita. Enquanto continuarem a acusar a direita Por todos os problemas do planeta, enquanto continuarem a acusar os adversários genéricos e fictícios que foram criados para eles pela mídia, nunca compreenderão por que os Estados Unidos continuam no caminho para autodestruição, a despeito da maioria de seus discursos públicos. Os argumentos mais comuns dos descuidados 1. A nova ordem mundial é só uma teoria da conspiração. Ponha de lado o fato que os políticos e os líderes das finanças falam constantemente sobre a nova ordem mundial em seus discursos, livros, ou em entrevistas na televisão. A tentação aqui é chamá-los de descuidados, e começar uma troca de insultos. Quando uma pessoa nos acusa de sermos teóricos da conspiração, o que ela está realmente dizendo é que somos mentirosos, loucos, ou ambas as coisas. Logicamente, chamar alguém de mentiroso ou de louco não invalida seus argumentos. Ataques à personalidade como este, querem interferir ou enfraquecer uma discussão legítima e lógica. Faça a pessoa tratar objetivamente da informação que você apresentou, em vez de permitir que ela faça da sua personalidade o assunto do debate. Esta regra também se aplica a você. Não a chame de incauto sem fundamentar sua afirmação, e sem demonstrar como as crenças dela são inconsistentes. 2. Sou bem informado, e nunca fui uma ovelha. A maioria dos seres humanos, independente do tempo em que vive, acha que compreende todas as coisas. Até mesmo na Idade Média, as pessoas achavam que tinham atingido o pináculo da compreensão. Elas são capazes de perpetuar essa ilusão porque raramente são desafiadas a provar a precisão de suas informações ou a sabedoria em suas perspectivas. Desafie o conhecimento delas em questões específicas, e mostre para elas que sempre existe algo mais a aprender. 3. Não sou uma ovelha descuidada. Você que é, porque acredita em teorias da conspiração. Um dos principais fios que ligam todas essas pessoas, é que elas acreditam naquilo em que creem, para que possam pertencer a um grupo. Para que possam ser parte de alguma maioria, mesmo que esse grupo seja visto pela sociedade como uma minoria ou subversivo. Aprofundar-se na pesquisa sobre a nova ordem mundial, é a última coisa que alguém faz para se encaixar. A simples menção dela já afasta os amigos, familiares, potenciais pessoas para namorar, etc. Ninguém segue estas informações porque espera se sentir aceito pelas massas, pois acontece o contrário. O assunto não traz credibilidade, não tem espaço nem mesmo nos debates acadêmicos. Quem segue pesquisando, é porque sabe que está muito próximo da verdade, não quis, ou não conseguiu, mas ignorar os fatos. 4. A nova ordem mundial não é possível, porque envolveria um número muito grande de pessoas. Alguém deixaria a sujeira sair debaixo do tapete em algum momento? Na verdade, as próprias elites globais permitem que grande parte da sujeira saia debaixo do tapete. Elas falam de forma bem aberta sobre os planos para o governo mundial, o controle financeiro global, o controle e a redução da população, e redigem leis que têm o propósito de limitar ou remover as liberdades civis. Mas quantas dessas pessoas já estudaram sobre planos de governança global? Quantas foram buscar em fontes de informações menos centralizadas e barradas? Elas reagem sem jamais ter estudado especificamente sobre a nova ordem mundial. Querem encontrar a verdade em um único portal na internet, ou em algum livro de algum autor em que confiam, um historiador de renome, ou quem sabe, tudo em um único documento oficial. A pessoa se diz disposta a ouvir uma nova visão, onde você diz que quase tudo o que ela aprendeu sobre os fatos oficiais, não é bem como foi ensinado. Porém, ao mesmo tempo que concordam que a dimensão do assunto é a maior possível, querem entender em 15 minutos. Elas não buscam mais informação em casa. Assim, você teria que conseguir expor todo o assunto complexo de uma vez. Cada nova tentativa será, provavelmente, recebida com menos credibilidade. As pessoas não compreendem em 15 minutos, e criam bloqueios. É preciso ter muita paciência com elas. Nem eu, nem qualquer outro pesquisador, precisa juntar os pontos, quando temos as admissões públicas e os documentos das próprias elites. Será que George Bush serve de exemplo? O termo disseminar o medo, indica o uso de mentiras para induzir a histeria. Se as informações que apresentamos são verdadeiras e suportadas por fatos tangíveis, então como as outras pessoas serão afetadas por elas não é problema nosso. É problema delas. Francamente, aprender a verdade deve fazer uma pessoa se sentir capacitada. Não histérica. 7. Tudo é simplesmente um caos. Não existe este negócio de uma conspiração organizada para controlar o mundo. Os eventos que eles veem como caos fazem perfeito sentido para nós porque temos uma outra compreensão das informações que eles não têm. É simples. Os numerosos movimentos em um complexo cronômetro podem parecer como caos para alguém que não saiba o que é um cronômetro, ou o propósito das engrenagens e dos ponteiros. Sem um relato completo dos fatos, é muito difícil para alguém saber alguma coisa. Além disso, uma rápida consulta em qualquer enciclopédia, mesmo aquelas que passam por uma forte edição, revelará numerosas conspirações ao longo da história por pequenos grupos de homens para governar o mundo conhecido à custa do resto da população. Não se pode negar que há no mínimo alguns séculos que certos grupos não sejam bem-vindos. Estiveram quase que dinasticamente no poder ou então nos bastidores de incontáveis grandes revoluções. Por que isto foi perfeitamente possível um século atrás, ou cinquenta anos atrás, mas não seria hoje? 8 Sim, eu sei que a nova ordem mundial existe, mas e daí? Não podemos impedi-la, então simplesmente viva a sua vida e divirta-se enquanto puder. O niilismo é o pior tipo de doença mental, porque permite que uma pessoa cumpra constantemente suas próprias profecias por meio da omissão. Quando se trata de um progresso cultural, não existe cenário intransponível. Qualquer coisa pode ser realizada com a quantidade certa de inteligência e de esforço. Os niilistas não se esforçam para corrigir os problemas com os quais são confrontados, depois dizem que estavam certos em serem niilistas porque nada mudou. Temos uma responsabilidade não apenas com nós mesmos, mas com o futuro. Temos uma responsabilidade de lidar com os problemas do presente, em vez de empurrá-los para a próxima geração. 9 É nossa culpa que os globalistas perpetrem assassinatos e permaneçam impunes. A maioria de nós, é simplesmente muito burra. Isto é parcialmente correto. O cidadão comum compartilha parte da culpa, por não se educar a respeito das circunstâncias atuais, e por não tomar uma atitude. Entretanto, são as elites que iniciam os crimes que depois somos forçados a encarar ou ignorar. São elas que literalmente gastam bilhões de dólares em propaganda destinada a nos manter em uma névoa. Portanto, no fim das contas a maior parte da culpa é das elites, não do povo. A minoria empurra a minoria para o abismo. 10 O que há de tão ruim com um governo global? Seria o fim das guerras, certo? O governo mundial, criado com base em uma estrutura coletivista, e governado por homens que acreditam que sejam genética e filosoficamente superiores. Ao resto de nós, não corrigiria coisa alguma. Ele somente tornaria nossos problemas atuais, bem piores. A guerra seria perpétua, pois sempre haverá povos que lutarão para se livrarem do despotismo, e até os governos planetários precisam criar o medo para manipular a população a caminhar em direção a certos objetivos. Com um governo único global, haverá uma única polícia global, e uma suprema corte para julgar. Não haverá possibilidade nenhuma de asilo político. Para quem irá recorrer, quando o governo mundial abusar de você? Como não existirão mais nações, todas as guerras serão chamadas de operações militares, ou outro termo genérico que tente justificar a ação do Estado policialesco, independente do quão sanguinolentas, obscuras ou questionáveis essas ações militares possam ser. A economia será equalizada, igualmente opressiva e feudal para todos. As liberdades que usufruímos hoje serão uma coisa do passado amanhã. Qualquer pessoa que acredite realmente, que mais governo nos torna mais protegidos não é apenas ingênua, mas é realmente uma ovelha descuidada. Hoje a tecnologia é mais que suficiente para um vigilantismo ao estilo 1984. A queda da soberania das nações resultará no governo mundial, que criará a polícia mundial. Por isso, as nações não poderiam aceitar a ideia de qualquer tentativa da ONU impor algum imposto mundial. Seja ele justificado pelo pretexto do aquecimento global ou por qualquer outro. Mas elas estão abrindo as pernas, perdendo soberania para a nova ordem mundial, um sistema de ideologia fascista e racista, cuidadosamente arquitetado e planejado há alguns séculos por homens socialmente destacados ao redor do mundo. Homens que se julgam superiores, que não têm escrúpulos, mas que neste século já têm condições para exercer pleno poder de uma tirania nunca antes vista. Estes homens que se julgam mais inteligentes, importantes e puros que os demais, querem, literalmente, exterminar a maior parte da raça humana. Pois pensam e dizem que somos o gado deles e agem como se fôssemos. As pessoas descuidadas podem mudar. Já vi isto acontecer em diversas ocasiões. Se o descuidado com o qual você está lidando em um determinado momento for um estranho, ou um mero conhecido, talvez você ache que não compense o imenso esforço necessário para esclarecê-lo sobre os problemas que estão diante de nós. Mas, se o indivíduo for alguém de sua família, ou uma pessoa querida, você pode não ter escolha a não ser ir em frente. Não há nada pior do que ver as pessoas com as quais você se preocupa, sofrerem porque você não conseguiu adverti-las dos perigos iminentes. Os comentários anteriores podem ajudar a facilitar o processo de despertar de um membro do rebanho, apesar que até os melhores esforços serão desperdiçados sem paciência e persistência. Em toda pessoa existem barreiras e portas para a verdade. O truque é encontrar as chaves que abram essas portas e rompam as barreiras. Existem alguns que dirão ser fútil tentar, que devemos deixar tudo, como está, e que muitos já não podem mais ser ajudados. Se fosse verdade, o movimento anti-nova ordem mundial não estaria fazendo os tremendos avanços que está conseguindo atualmente. Não chegamos onde estamos agora desistindo quando as águas se tornaram turbulentas, e eu acredito que quando alguém escrever ou falar sobre esta época, será, sobretudo, a nossa perseverança que será lembrada. É uma tarefa árdua derrotar um adversário que não pode ser dissuadido, que não pode ser forçado a desistir. É praticamente impossível derrotar esse mesmo adversário quando ele também está certo. Para aqueles na nova ordem mundial, somos esse tipo de adversário. Desde que não vacilemos, o número de ovelhas incautas diminuirá com o tempo, sendo substituído por indivíduos vibrantes e conscientes. E as ambições deturpadas dos globalistas, não se concretizarão. Este vídeo é uma tentativa de dialogarmos com novas pessoas, porque precisamos de união, além de conhecimento. É mais uma tentativa de abrir os olhos das pessoas com as quais nos importamos, mas também é um grito de resistência. Leve esta mensagem para quem achar que deve. E um aviso para os que estão no poder. Nós somos a resistência e cresceremos cada vez mais. Não aceitamos mais nenhum sistema assassino. Conhecemos as suas táticas, para não cair nas suas armadilhas. Nós nunca pedimos um governo global. Não aceitamos a sua nova ordem mundial genocida. Sua ambição é repugnante. Não aceitamos a sua... Ordem através do caos. Nós balançaremos a pirâmide. Nós resistiremos. Embora vamosAB Things Light Lessons. утreditamos a sua... deadline para quem achar que deve ser daqui. Então, o blessão é repugnante. A CIDADE NO BRASIL